A edição de outubro da Revista de Vinhos traz como vinho de capa um tinto cheio de personalidade. Pegos Claros Reserva 2015. É um senhor castelão que tem por berço uma vinha velha de 70 anos, plantada em sol de areia em Palmela. A enologia é de Bernardo Cabral. E, bom, o que podemos esperar de um vinho com toda esta personalidade? Notas de groselha escura, algum tabaco e tosta. Um vinho que foi pisado em lagar aberto com 30% de engasso e estagiou 12 meses em barrica de carvalho francês. É o vinho de capa da edição de outubro da sua Revista de Vinhos. Boas provas, boa leitura.